4, 3, 3, go! 1, 2, 3, go! Bloco! Mais um bloco! Eu sei, vai para lá! Bem ruim, né? Cheio de tragédias. Mas o college tá ótimo. Tá voando, né? Então, chegando o final desse ano. Bons jogos que teremos e que tivemos. Então, vamos falar um pouquinho deles. Fazer o preview dos próximos. Exatamente. Ítalo, tudo bem aí? Tudo ótimo, Rodrigo. Boa noite, Sassu. Boa noite, Rodrigo. Bom, é isso aí, né? Vamos falar mais um pouquinho de college. Ficar o último, como o Sassu falou, o último do ano. E muita coisa boa pra gente comentar e falar. Tirando o ano que foi realmente um ano ruim. Mas o college tá excelente demais. E só promete pro ano que vem. Exatamente. Estamos fazendo o último podcast do ano de 2016. Bom, vamos passar então só pelos resultados, né? Das partidas que aconteceram no final de semana, né? Nessa semana que passou. Yukon, né? Acho que abriu a American contra a Houston. Yukon sofreu uma derrota de 62 a 46. E o Kong a gente sabia que tava muito mal. Sassu, outro jogo que a gente viu. Florida State e Wake Forest, né? Florida State do NBacon voando, jogando muito bem. 88 a 72. Aí a maior surpresa de todos. Ítalo, queria que você também falasse um pouquinho desse jogo. Indiana sofreu um grande upset dentro de casa. Perdeu de Nebraska por 87 a 83. O que aconteceu com o Indiana, Ítalo? Você que assistiu esse jogo? Olha, foi um grande jogo, né? Em primeiro lugar, um baita de um jogo pra Nebraska, né? Que jogou muito bem. Com dois armadores jogando pra mais de 20 pontos. Fazendo um grande estardalhaço na defesa de Indiana. Indiana, achei que o time de Indiana dependia muito do James Blackmon Jr. E, bom, o garoto não tava muito bem. Tava arremessando mal durante todo o jogo. Não conseguia render em quadra tudo o que se esperava dele. Thomas Bryant, o pivôzão de Indiana, demonstrando um pouco, muita desenvoltura em quadra. Mas não é suficiente pra Indiana. Indiana depende muito do Blackmon. E Nebraska conseguindo fazer o que não conseguiu em outros jogos que eram considerados mais fáceis, né? É, controlar o jogo. Tipo, Indiana abriu uma... Nebraska abriu uma vantagem logo no começo do segundo tempo. Virou o jogo pra cima de Indiana e manteve essa vantagem até o final do jogo. Então foi uma baita de uma vitória pra Nebraska. Nebraska é uma baita de uma derrota pra Indiana. Isso é um baita de um upset. E o que eu posso esperar dessas duas universidades são Indiana brigando no topo da conferência Big Ten e Nebraska pra ficar na metade da tabela. Quem sabe chegar ao torneio da NCAA. Apesar da derrota de Indiana, Indiana ainda é um time mais forte. Ainda é um candidato ali na Big Ten. Com certeza. Sassu, um jogo que também foi surpresa, né? Vila Nova ganhou, mas apertado de Depal, 68-65. O que faltou pra Vila Nova conseguir engrenar nesse jogo? Foi o começo da biguice, aliás. Faltou, principalmente, um jogo diferente, né? Porque Vila Nova teve dificuldades contra Vassal e teve dificuldades contra Depô. Equipes, teoricamente, bem mais fracas que ela. Mas que conseguiu pôr um time mais baixo e que conseguia correr contra esse time de Vila Nova que é muito... Sabe o que fazer dentro de quadra, né? E Depô conseguiu isso no segundo tempo, principalmente. E ela começou um pouco mal, como era esperado. Vila Nova muito bem. Mas depois Depô chegou a virar o jogo. Só que nos momentos finais valeu a experiência de Vila Nova. Uma bola do Josh Hart quando o jogo tapa 65-64, se eu não estou enganado. Isso. Acho que é isso mesmo. 65-64, que daí o Josh Hart vai ter uma bolinha de 3, praticamente liquidando o confronto, né? O Josh Hart fez 26 pontos. Ele que é o candidatíssimo a ser Player of the Year. Já lá sobreviveu. Mais uma vitória. Continua invicta. Mas é bom a gente ficar de olho nesse time de Depô, que é muito jovem, né? E ter o L.A. McCann, que é um jogador bem interessante. Mas não deve fazer muita coisa na Big East, pelo menos nessa temporada, novamente. Muito bem. Outro jogo, eu não sei se a gente pode chamar de Upset, né? Louisville acabou perdendo para a Virginia. 61-53. Um jogo bem pegado. As duas defesas prevalecendo também, né, Fábio? É isso aí. Eu vou começar um pouco falando desse jogo com uma declaração do Rick Pitino depois do jogo, né? O Rick Pitino falou que o técnico favorito dele no basquete universitário hoje é o Tony Bennett. O técnico de Virginia, né? E isso é muito... explica muito o quão bom é o Tony Bennett, né? O treinador que se caracteriza pela defesa e Virginia era a segunda maior defesa do basquete universitário. Só atrás da própria Louisville. Então foi um jogo bem defensivo. E valeu muito o coletivo de Virginia e a experiência desse time de Virginia, né? Perrantes fez um jogo bom servindo os companheiros, mas não muito bom no chute, criando seu próprio arremesso. Ele só teve 2 de 10 no arremesso. E quem eu gostei muito desse MPI foi o Devon Hall, né? Jogador que tá pelas mesmas características do Marco Brogdon. Não com o mesmo poderio ofensivo que o Brogdon tinha na temporada passada. E ele fez bastante diferença. Foi o único que atingiu duplo dígito no jogo inteiro. As duas equipes são o único jogador com duplo dígito. Ele fez 10 pontos. É. Valeu o primeiro tempo de Virginia, que foi muito bom. Trancou o Louisville somente 21 pontos. 36 a 21. No segundo tempo, soube administrar. Abriu maior vantagem ainda. Louisville tentou buscar no final do jogo. Mas as bolas de 3, que deveriam ser essenciais pra tentativa de virada de Louisville, não caíram. Somente 2 de 14. Rick Pitino, que havia vencido Kentucky dentro dos seus domínios, acaba perdendo pra Virginia. Que, como sempre a gente fala, Virginia perdeu só pro West Virginia. Um jogo bem pegado. E continua ali como favorita sempre a ACC. Favorita também. Briga é um contender pro Campeonato Nacional. Muito bem. Bom, outros jogos, né? Resultados. Xavier venceu o Providence sem maiores dificuldades. 82 a 56. Creighton passou por Seton Hall 89 a 75. Purdue bateu Iowa por 89 a 67. E outro jogo também. Outro jogo também, Cincinnati bateu tempo por 56 a 50. E o SC continua invicta, né? 70 a 63 sobre Oregon State. E aí, um dos maiores upsets da noite, o melhor jogo da noite, Italo, que a gente pôde acompanhar, foi a vitória de Oregon sobre UCLA, né? 89 a 87 com o Dylan Brooks fazendo um buzzer beater maravilhoso. É, foi um baita de um jogo, né? Eu fiquei até duas da manhã, sinto as consequências disso até agora. Foi mais valeu a pena, foi um jogaço. Dylan Brooks teve a primeira grande atuação da temporada. A gente lembra que ele começou a temporada sem jogar, ele na verdade começou a temporada na metade do mês de novembro, se eu não me engano. E por causa de uma lesão que ele teve no pé, fez uma cirurgia, inclusive. Mas essa é a primeira grande atuação dele logo na abertura da Pac-12, do torneio da Pac-12. E vale dizer que a UCLA não jogou mal, mas teve alguns jogadores com desempenho bem abaixo, né? Ao caso, por exemplo, de Isaac Hamilton, que teve apenas dois pontos em todo jogo. Um cara que tem média de quase 19 pontos por jogo, ficou bem abaixo nesse jogo. E isso talvez influenciou diretamente na derrota de UCLA. E o UCLA durante o segundo, Oregon liderou quase o primeiro tempo inteiro, abrindo até 14 pontos de vantagem. Depois do segundo tempo, UCLA voltou um pouco mais ligado no jogo. Teve um momento do jogo que o Lonzo Ball estava com apenas três pontos no jogo. Fez três cestas de três pontos seguidas. Aumentou sua pontuação para 12 pontos, incluindo lances livres. E aí o UCLA passou à frente, chegou a abrir 10 pontos de vantagem. E no final do jogo, com duas bolas de três pontos, uma do Calouro, Peyton Pritchard, e a última, o Buzz Beard, do Dylan Brooks, o Oregon matou o jogo e venceu o UCLA. Mas foi um baita de um jogo, um dos melhores jogos que eu vi até agora desses dois times. Valeu a pena para o UCLA sofrer essa derrota, porque é bom que vai ficar mais equilibrado. É um time que vinha muito confiante por causa das vitórias contra a Kentucky, contra a Michigan, contra o High State. E a derrota para a Oregon mostra que o UCLA não é tão boa defensivamente como todo mundo estava já questionando a defesa. E todo mundo volta a olhar para a Oregon como aquela que a gente já olhava no começo da temporada. A grande candidata ao título da Pac-12. É isso. A gente lembra também que o UCLA perdeu a invencibilidade. Então vamos ver que com certeza não será mais a número dois do país na próxima semana, quando a AP lança o seu ranking. Então vamos ver qual será a posição que ela vai ficar. Outro jogo para fechar também, que não foi de uma conferência, a North Carolina venceu o Mal Mouth por 102 a 74. Bom, hoje tivemos, estão jogando na quinta-feira, a gente está gravando agora na noite de quinta, a Kentucky abrindo a SEC e outros jogos bem interessantes. Porém amanhã, sexta-feira, ou barra hoje, que estará no ar o podcast, jogos muito interessantes. A partir das 19h, então, o número 11 do ranking West Virginia enfrenta a Oklahoma State. Às 9h da noite, Michigan State enfrenta a Northwestern. Baita jogo para ficar de olho. 9h da noite também, Texas Tech enfrenta a Iowa State. Baylor enfrenta a Oklahoma. A gente lembra que Baylor ainda está invicta às 10h da noite. Kansas, número 3 do país, abre. Os jogos convencionais contra TCU na Big 12. Esse jogo é à meia-noite. 1h da manhã, Oregon, que venceu, e UCLA joga contra USC. A gente lembra que USC também está invicta, então Oregon e USC, o grande clássico da Pac-12. UCLA, às 2h da manhã, enfrenta a Oregon State. E California, Cal, enfrenta a Arizona. Então, ótimos jogos para a gente ficar de olho. Ítalo, Oregon e USC, o que você me fala desse jogo? Um baita de um jogo, né? Um time ranqueado, como você citou, e o USC, que tem a tendência é que o USC caia para Oregon, porque o USC não teve um calendário muito forte. Aliás, para falar a verdade para você, o USC tem um calendário até fraco, consideravelmente fraco. Não pegou nenhum time tradicional no colo de basquetbol. E Oregon vende uma grande vitória contra o UCLA, e jogando em casa, recebe o USC, deve vencer. E lembro também que Oregon está a mais de 34 jogos invicta em casa, né? Então, a tendência é essa, que Oregon vence o USC, apesar de o USC ainda estar invicta e ranqueada como o número 22 do país. Muito bem. Bom, Leonardo Sassu, no sábado, dia 31 do 12, onde você vai estourar a champanhe, né? Famoso ano novo. Às duas da tarde... Vou ficar mais louco que o Nick Duncan, velho. Tomando esse calço, hein? Sério? Com certeza. Bom, no sábado, né? Vou dando o dedo do meio para os torcedores adversários, velho. Sem medo. O loucaço. Sábado, dia 31 do 12, Georgetown enfrenta Xavier, às duas da tarde. Às três da tarde, Virginia Tech enfrenta Duke. Às três e meia da tarde, Sassu, Louisville-Indiana. Um jogo ali fora da curva, né? Que não é jogo conferencional. Você acha que Louisville consegue bater Indiana, já que Indiana vem de uma derrota dolorosa dentro de casa? O Ítalo viu o jogo de Indiana contra o Nebraska, né? Viu o grande upset que foi, o Nebraska conseguindo a vitória. Duas equipes que perderam seus últimos jogos. Indiana, de forma surpreendente, e Louisville num jogo que foi muito apertado contra a Virginia, como a gente já falou. Então, são duas equipes que vão buscar a vitória. Acredito que o Indiana não perca duas seguidas no Assembly Hall. Até o Ítalo pode falar isso também. O jogo vai ser na arena do Indiana Panthers. Então, pode ser que perca. Como na sua casa. Na casa do Indiana é mais difícil de perder, né? É, ele é complicado de jogar. Então, a gente tem que valorizar o fato de o Nebraska ter vencido lá. Eu acredito que, já que vai ser num ginásio, mesmo sendo em Indiana, um ginásio teoricamente um pouco mais neutro do que aquela fortaleza que é o Assembly Hall. Acredito que o Louisville possa conseguir a vitória, mas é um jogo muito equilibrado. A gente tem que ver que até o time de Indiana é o contrário do time de Louisville. O Indiana consegue muitos arremessos do perímetro. Enquanto o Louisville é um time que depende muito do jogo dentro do garrafão e de filtração dos seus jogadores de armação. Acho que vai ser um jogo muito equilibrado. A tendência é que, na minha opinião, não sei se vocês concordam, o Louisville vença. É, eu acredito que o Louisville consegue vencer também. Eu acho, só uma curiosidade, e Indiana perdeu três jogos na temporada, né? Apenas uma das derrotas foi para um time ranqueado. E, curiosidade boa, toda vez que Indiana enfrenta um time ranqueado acima dele, ou seja, que esteja na frente, por exemplo, Cantos número 3, North Carolina número 3, Indiana sempre venceu os jogos. Então, eu acho que é um jogo bem curioso. Eu não acho que o Louisville está tão na frente assim, é um jogo bem equilibrado, como vocês falaram. Mas, Indiana, eu vou apostar em Indiana. Muito bem, eu já falei que eu vou parar de apostar em todo mundo, porque todo mundo que eu aposto perde. Eu falei no último podcast que o CLI iria ser o último time a perder, e foi lá que perdeu a primeira já. Então, a gente lembra que o Louisville está ranqueado na sexta. O único que apostou em Oregon foi o Heller, né? O menino que está agora, deve ser duas da tarde. Está pouco longe. Mas, prosseguindo os jogos do dia 31, Leonardo Sassos, às 4 da tarde, Vila Nova, primeira colocada no ranking, enfrenta Creighton, jogaço dentro da Big East. Eu acho que esse é o jogo do torneio, agora dos jogos conferenciais. Os dois estão em vítima, a gente lembra disso também. É o confronto, né? Porque é só a segunda vez na história da Big East. Eu acho que nem da Big East, tem até que confirmar aqui, deve ser da Big East mesmo. Que duas equipes se enfrentam ainda invictas dentro dos jogos conferenciais da conferência da Big East. Então, Vila Nova e Creighton, jogo que vai ser em Omaha, no ginásio de Creighton. Creighton venceu Seaton Hall, e Vila Nova venceu no sufoco Depol. Mas, a gente não pode botar essa vitória apertada de Vila Nova com o pretexto para uma derrota do time de Nova, né? Nova é muito experiente, enfrenta Creighton, que tem em Morris Watson-Newton, um dos melhores armadouros do país. Marcos Foster é um dos principais cestinhos. E um calor que está jogando muito bem, que é o Justin Patton. Tem números semelhantes ao do Doug McDermott, quando jogou em Creighton, no ano de calor. E Vila Nova, Josh Hart, Jenkins com seus arremessos precisos da bola de fora. Jalen Brunson, e talvez voltando de lesão, o Phil Booth, que é importante para a equipe de Vila Nova. Jogaço, se puderem ver. É certo que é difícil porque é ano novo, mas vai ser o jogo do dia, o jogo do ano. Muito bom. Às 5 da tarde, Notre Dame enfrenta Pittsburgh também, vai ser outro jogo bom. Às 5 da tarde também, Florida State enfrenta Virginia. Ítalo, ontem eu podia acompanhar o time de Florida State contra Wake Forest. Foi um baita jogo, né? Florida State com o segundo tempo arrasador. Jonathan Isaac com alguns arremessos precipitados. Eu achei ali que não foram escolhas muito boas, mas Dwayne Bacon, o Heather Messi, todos eles vão jogando muito bem. Florida State vigésimo no ranking, Virginia décima segunda. Acredito que vai ser um ótimo jogo também para ficar de olho, né? Virginia com aquela defesa maravilhosa que a gente sabe. Vai ser também, além de Vila Nova e Creighton, um jogo para ficar de olho. Às 7 e meia da noite, Miami e North Carolina State, que o menino Tennis Smith Jr. vem jogando muito bem, né? Aquela enterrada que ele deu espetacular no último jogo. Bom, esses são os jogos do dia 31 de dezembro, no sábado, né? Domingo, dia 1º de janeiro de 2017. Às 6 da tarde, Butler enfrenta Providence, né? Butler, a gente não aguenta, ranqueado no número 13. E às 7 e meia da noite, Minnesota enfrenta o número 15, Purdue. Minnesota que quase venceu, né? Michigan State no último jogo. Minnesota conseguiu levar o jogo para a prorrogação, mas o freshman, né? Nick Ardton jogou muito bem. Bom, na terça, dia 3 do 1, Italo, Wisconsin enfrenta a Indiana. 10 da noite, ótimo jogo pela Big Ten. Wisconsin, a gente lembra que venceu o Rutgers na primeira partida sem muitas dificuldades, né? Indiana sofreu o upset. O que a gente pode esperar desse jogo? Número 14 contra 16. Esperamos um grande jogo. Wisconsin, como você falou, venceu o Rutgers, que vinha de uma boa sequência, até surpreendente no meu ponto de vista, né? Se eu não me engano, era 11 vitórias e 2 derrotas, não é isso? Isso. Então, e Wisconsin, a gente sabe, é um dos melhores times da Big Ten. Tem Ethan Happy, Brunson Coney, como um dos principais jogadores. Tem um time muito experiente, um time que joga de maneira inteligente, que vai enfrentar a Indiana. Indiana, se eu não me engano, Indiana também em casa, e isso conta bastante na Big Ten, a questão carteira, como a gente falou agora há pouco. Acredito que o Wisconsin deva vencer esse jogo por causa da boa experiência do time em si, né? E visto que Indiana também não tem rendido tanto, assim, nesses últimos jogos, vamos apostar em Wisconsin. Vamos ver se o Wisconsin consegue esse efeito de vencer Indiana. Muito bem. Na casa deles. Isso aí. Às 10 da noite, na terça-feira, Clemson enfrenta North Carolina. Jogão, né? General Blossom Game também. Está tendo boas atuações para a gente ficar de olho. À meia-noite, Kentucky enfrenta Texas AEM. E à meia-noite, 15, número 11, West Virginia enfrenta Texas Tech. Bom, na quarta-feira, dia 4 do 1, quando será o nosso próximo podcast, teremos ainda a participação de Gustavo, né? Do Jumper, do site Jumper Brasil. Na quarta, às 9h30 da noite, Sassu, Vila Nova e Butler. Outro jogo bem interessante também, né? Butler vem fazendo uma boa campanha. Olha só como o calendário da Big East está complicado, né? Vila Nova começou com a Depau, jogo teoricamente bem fácil, teve muitas dificuldades. Daí vai enfrentar Creighton no dia 31, depois vai enfrentar Butler. É um pouquinho complicado só, para Vila Nova. A tendência é que eu continuo apostando em Vila Nova, que ela vai continuar invicto e vai tirar a invencibilidade de Creighton, mesmo o jogo sendo fora de casa. E aí é o outro jogo muito apertado quanto a Butler, né? Butler que está tendo... Eu acho que, para mim, das principais equipes ali do Top 25, não sei se vocês concordam, é o que mais está surpreendendo. Butler, no começo da temporada, era cotado para não ser uma das principais nem da Big East, porque perdeu o Callen Dunham, perdeu o Roosevelt Jones, e está tendo um desempenho absurdo com o que é o Lamartin. O Lamartin está jogando muito bem. Tyler Lewis também. O freshman, o Kamar Baldwin. E a gente não pode esquecer do Andrew Schrabas, que é um jogador muito interessante. Gatilho de fora quando tem a oportunidade, quando está livre de quase sem pé certo, jogador clutch, enfrentando esse time experiente e atual campeão de Vila Nova. Um jogo outro, que deve ser decidido nos mínimos detalhes, e a Big East ficando cada vez mais forte. É um jogo interessante de se ver. Eu aposto em vitória de Vila Nova contra Creighton, e vou apostar em vitória de Vila Nova contra Butler. Muito bem. É legal ver a Big East voltando a ser essa conferência forte, que sempre foi no basquete. Bom, às 10 da noite, Syracuse enfrenta Miami dentro do Carrier Dome. Syracuse, no último jogo, venceu o Cornell com uma certa facilidade, mas a gente lembra da derrota que teve em cima de St. John's. Então, é um bom jogo aí para o Jim Bahai testar sua equipe contra a boa equipe de Miami também dentro da ACC. Bom, às 11 da noite, na quarta-feira, Baylor, número 4 do país, enfrenta Iowa State, né? Mount Morris também dando suas cartas aí na Big 12. Vamos ver como que ele vai se sair. Louisville, à meia-noite. Louisville e Notre Dame, Ítalo. Bom jogo também, né? Ah, excelente jogo, né? Notre Dame é uma daquelas universidades que a gente sempre fala que pode surpreender qualquer uma, né? Devido ao seu bom desempenho na temporada não conferencional. E agora, dentro da conferência, vai precisar vencer alguns jogos para poder chegar forte no torneio da NCAA. Não acredito que vão vencer o torneio da conferência da ACC, porque é uma conferência com talvez 5, 6 times capazes de ganhar até a NCAA, o torneio da NCAA. Mas é um time muito experiente, um time que sabe vencer jogos difíceis. E Louisville, né? A gente já falou duas vezes aqui nesse podcast sobre eles. É um time que venceu o Kentucky, depois veio com aquele hype para o jogo seguinte e perdeu de Virginia. Então vamos ver como é que o Louisville se sai nos próximos jogos, né? Depois desse baque da derrota, talvez eles se recuperem vencendo Notre Dame. Eu apostaria em Louisville. Muito bem. Outro jogo à meia-noite que pode ter muito destaque, né? Sassu Oregon, que bateu UCLA, pega Washington de Markel Fultz, né? Que a gente vem falando um pouquinho dele. Mas vamos ver se o Washington tem que ganhar um jogo. É esse, né? Para mostrar que também está viva dentro da Pac-12. É aquele jogo que aumenta todos aqueles índices que a gente fala. O RPI, BPI, todos os índices de rankings. Essas vitórias para o calendário são essenciais. E o Washington teve derrotas duras, né? Nevada no último minuto. Teve outras derrotas contra equipes mid-majors. Então uma vitória contra o Oregon, ranqueada. Após vencer o UCLA, que era uma das melhores equipes do país e estava invicta. Não só para o moral da equipe, né? Uma vitória por si só contra um time como o Oregon já é importante. Mas para o desempenho da equipe, né? Para o calendário da equipe ficar um pouco melhor. Só que a gente tem que ser um pouco realista, né? E Markel Fultz sozinho, Ben Crispy, junto com ele, que é um jogador gatilho. E o time é muito pouco para o Washington fazer para derrotar o Oregon, né? Por mais que o Washington tenha um ataque bem interessante, a defesa é muito fraca. É mais fraca que a defesa de UCLA, que já é um pouquinho bem fraca. E o ataque de UCLA compensa muito, né? Porque o ataque de Washington não compensa tanto a sua defesa, né? Então o Oregon deve vencer esse jogo. Tem que ter um desempenho muito abaixo de Oregon. Um desempenho muito bom de todos os companheiros do Fultz, né? Não só ele jogar muito bem. Até porque tem sido uma rotina o Fultz desde o começo jogar muito bem. E o time de Washington não vencer. Então eu aposto em Oregon. Mas se o Washington quer alguma coisa, tem que ganhar esse jogo. Muito bem. Bom, e para fechar, na quarta-feira rodada, né? Meia-noite também. Pittsburgh enfrenta o número 12, Virginia. Que a gente já falou bastante de Virginia. Então, um calendário bem extenso, né? Fechando o ano de 2016 e abrindo 2017. Bom, temos perguntas? Temos. Vamos lá. Temos várias perguntas hoje, né? Que delícia. Vamos com calma aqui. Vamos com calma e começar com André Luiz de Pold. De Pold? Eu acho que era de The Pold, né? Uhum. Não, desculpa. Foi bem. Quem pode pintar como surpresa no Final Four? Vai lá, Ítalo. Fala seu Final Four. Não, quem pode pintar de surpresa? Vai, uma equipe só. Para a minha opinião, Notre Dame. Notre Dame. Gulosos. Sass? Gonzaga. Gonzaga. Eu vou ser ousado. Irei de Virginia esse ano. Virginia não é surpresa. Ai, lógico que é. Não vai nem ser esse sítio. Quero acabar contigo. Tá, tudo bem. Pode ser. Então vai, próxima pergunta. Não vai na foto. Surpresa. Próxima pergunta é estar com Ítalo aí. Vai, Ítalo. Bom, olha, tem uma pergunta aqui do Felipe Souza, nosso amigo, redator também do site do Live College, perguntando sobre até onde podem chegar o Marquely Fultz e Lonzo Ball. Bom, na minha opinião, vou responder essa pergunta aqui, já contou a minha opinião. Eu acho que os dois vão sair no top 5 do próximo draft. O Marquely Fultz é muito bom, já comprovou isso no college. Agora vai começar a temporada de conferência para Washington. O Washington precisa que ele jogue tudo o que ele vem jogando já e para que eles possam ter uma chance de entrar na torneio da NCAA, o que eu acho um pouco difícil, dadas as derrotas de Washington na temporada. E o Lonzo Ball precisa melhorar algumas coisas ainda. A minha opinião, ele ainda é um pouco cru no seu arremesso. É inconsistente. Ora arremessa 5 de 5 nas lojas de 3 pontos. Ora é 0 de 5, 1 de 5. É complicado. E é isso, os dois vão sair no top 5 porque são dois dos melhores calouros da toda a NCAA. E o que é melhor, os dois são armadores. Então é uma carência atualmente da NBA. Vamos ver, eles vão sair ali no top 5 do próximo draft. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Sass? Não, Rodrigo, não. Não tem mais nada. Definindo o ano. Nenhuma pergunta, vai. Muito bom. Excelente, Leonardo Sass. Bom, meus queridos, a gente chega ao final, né, de 2016, não, 2006. Chegamos ao final do podcast também. Ítalo, feliz ano novo pra você, tá? Se cuide na praia aí. Se beber, não dirija. Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos os nossos ouvintes e pode se despedir. Bom, feliz ano novo pra todos nós. Feliz ano novo pra você, Rodrigo, pra você, Sass. Pra todos os nossos ouvintes. E desejar um ano melhor do que esse que passou, porque foi realmente cheio de tragédias. E que o College venha nos alegrar cada dia a mais, né, porque, por enquanto, está de excelente nível técnico e a tendência é ficar cada vez melhor daqui pra frente. Muito bem. Muito obrigado. Leonardo Sass, tudo de bom pra você também, viu? Feliz ano novo. Nos falaremos. E tchau. Que triste isso. Muito obrigado, Rodrigão. Muito obrigado, Nick Duncan. Muito obrigado, Ítalo. Muito obrigado, Braxton Key. Valeu. Ano de 2016, né, como o Ítalo falou, não foi um ano muito legal, como eu já tinha falado no começo do podcast, mas tem que seguir em frente, que o ano de 2007 seja iluminado por coisas boas, né, coisas muito melhores que aconteceram em 2016. Sobre o College, muito legal essa temporada até agora, tendência é que melhore, como o Ítalo falou. E um feliz ano novo pra todos, né, todos os nossos ouvintes, todos os leitores do Live College. A gente cresceu muito desde que agora que a temporada do College começou. Estão batendo quase na casa dos 600 seguidores. Muito obrigado. Sigam lá. Os inscritos no YouTube, né, pro cabelinho do Rodrigão ficar descolorido. Já tá quase em 100, então, muito obrigado. Próxima quarta-feira, já em 2017, o podcast volta com tudo no próximo ano, com o Gustavo do Jumper Brasil. Vem pra nos ajudar a fazer sempre uma opinião externa de quem gosta e de quem acompanha o College. É importante. Então, valeu. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo, Ítalo, que tu tem a chave do sucesso de 2017. Feliz ano novo, Rodrigão. Feliz ano novo, Nick Dang. Muito obrigado, viu, senhor? Muito obrigado por ficar na fã. Bom, eu só tenho que agradecer a vocês também. A gente começou, né, na verdade, no site. A gente se conheceu no timeout e tivemos essa ideia maravilhosa de destinar somente o site ao College Basketball. E foi um 2016 muito bom. Apesar de todas as tragédias que a gente sabe, que vocês já citaram, foi um ano, acho que, muito produtivo pra nós, né. Eu fico muito feliz com todos esses resultados que você também assistiu, Sassar. E espero que 2017 seja melhor ainda e 2018 mais. E só vamos crescer, sem dúvida de que estamos no caminho certo. Muito obrigado a vocês dois, né, que fazem esse podcast ficar tão legal e engraçado, como sempre. E obrigado a todos os nossos ouvintes, né. Então, é isso. Feliz ano novo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.